Oi e aí pessoal do YouTube seja muito bem-vindo ao canal colecionadores de moedas e cédulas hoje vou mostrar para vocês essa moda de 50 centavos do ano de 2000 pessoal vou fazer outros vídeos também sobre essa moeda que também tem uma que é 50 centavos que tem só o 5 que é com erro tem outros outras moedas também que vou estar passando para vocês mas lembrando de vocês ativar o sino que assim vocês não perde pessoal nem o vídeo tá que eu postar vocês vão tão sempre acompanhando os novos vídeos bom pessoal essa moeda de 50 centavos eu só coloco aqui para você está conseguindo ver bem são vários valores e eu vou passar para vocês vou explicar um tentar explicar o máximo aqui um pouco tá sobre ela bom como eu falei para vocês o interessante que vocês conseguir encontrar a moeda do ano 2000 e a do ano de 2001 tá infelizmente eu não tenho a moeda do ano de 2001 tô à procura dela que ela tá faltando no meu álbum tá vamos lá ó essa aqui deixa eu só virar o outro lado que eu não mostrei para vocês ainda também né ó 50 centavos normal tá e deixa eu vir aqui novamente e para passar para vocês agora a composição dessa moeda ó é uma moeda de 50 50 centavos e ela é feita a moeda de cuproníquel pessoal ok você pode ver que ela tem uma cor um pouco diferente e o peso dela é de 9,25 gramas diâmetro de 23 milímetros pessoal agora aqui ó essa moeda do ano de 2000 eu vou falar para mostrar para vocês do ano de 2000 e o ano de 2001 tá então vamos lá ó essa aqui igual a minha do ano de 2000 no estado de mbc ela vale três reais tá no estado de soberba pessoal ela vale 25 reais agora se você tiver essa mesma desse ano do ano 2000 no estado de flor de cunho ela vale 130 reais agora vamos para a uma moeda do ano de dois mil e um como eu falei para vocês eu não tenho mas vou passar para vocês os valores como eu falei no início do vídeo é interessante você tentar encontrar essas duas do ano dois mil e dois mil e um tem outras curiosidades sobre outras moedas de 50 centavos que eu estarei falando como eu falei nos próximos vídeos tá vamos lá ó é essa moeda de 50 centavos do ano de 2001 no estado de de mbc ela vale 10 reais vocês vêem que a diferença tá do ano 2000 para 2001 mbc do ano 2003 2001 já vai valer 10 reais tá no estado de soberba ela vai valer 25 reais a 50 centavos 2001 e se você tiver essa essa moeda do ano de 2001 50 centavos no estado de flor de cunho ela vale 150 reais tá para vocês ver a diferença que a de 2001 ela vale vamos dizer assim um pouco bem mais do que as do ano 2000 né bom então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueço de você que não é inscrito se inscrever no no canal você que já é inscrito muito obrigado um abraço a todos e até o próximo vídeo e acabei esbarrando aqui no tripé no final do vídeo pessoal um abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí